Salve rapaziada, aqui é o Nens, dessa vez galera, estou aqui no CSGO.net com 500 dólares aqui no site Uma grana muito boa pra abrir as novas caixas que chegaram aqui no CSGO.net Rapaziada molequote, excelente demais rapaziada Edição Spring Week rapaziada 35% de desconto em qualquer caixa aqui no CSGO.net Tá valendo muito a pena depositar essa semana E rapaziada, as novas caixas são, desde essa caixinha aqui de 69 centavos até a caixinha de quase 10 dólares E o que que eu vou fazer pra terminar no Profit, pra terminar no Lucro aqui no site? Mano, eu vou abrir 500 dólares dessas novas caixas semanais Depois a gente faz alguns aprimoramentos dos famosos Upgrades Fechou rapaziada molequote, eu vou fazer duas coisas pra gente terminar com mais de 500 dólares em skins aqui no CSGO.net Rapaziada, se a gente abrir as caixinhas e terminar com mais de 500 dólares Excelente, vou garantir meu Profit Mas também quero fazer alguns aprimoramentos, rapaziada Fechou molequote? Mano, vamos profitar pra caramba E mano, se você quer depositar aqui no site Entra aqui no CSGO.net E depois clica aqui no verdinho E em código promocional você digita Ninja Que vai te dar 40% de saldo a mais Totalmente de graça E aqui você vai escolher o método que você quer depositar Tem cartão de crédito, tem pelas suas skins, tem por boleto, tem por PayPal E diversos outros métodos, fechou? E aqui embaixo você vai colocar o valor que você quer depositar E depois vai clicar em adicionar fundos à sua conta E se você utilizar o código ninja você ganha um brinde Se você depositar de 1 a 2 dólares você ganha um brinde de 6 reais Se você depositar de 2 a 10 dólares você ganha um brinde de 10 reais Se você depositar de 10 a 40 dólares você ganha um brinde de 20 reais Se você depositar de 40 a 100 dólares você ganha um brinde de 40 reais Se você depositar de 100 a 400 dólares você ganha um brinde de 100 reais E se você depositar acima de 400 dólares você ganha uma faca Que ela varia de preço de 500 até 2 mil reais É permitido 2 formulários por perfil nos depósitos de 1 a 2 dólares e 2 a 10 dólares E nos demais depósitos é permitido 4 formulários por perfil E todos os brindes são entregues ao vivo na minha livezinha Lembrando que todos os brindes são entregues ao vivo na minha livezinha E ninja como é que eu sei que você está em live? Muito simples cara, eu aviso pelo Instagram e também pelo servidor lá do Discord O link do Instagram está aqui na descrição e o servidor do Discord está no comentário fixado Mano, 500 dólares justamente para isso, para abrir caixinhas Vou começar abrindo o 4 da primeira caixa, se liga nas skins Mano, tem algumas skins interessantes aqui, beleza 2,76, vamos que vamos moleque Será que vem algumas skins maneiras para a gente, vai logo de começo? Vamos ver rapaziada Cara, vem um 4x4 interessante, uma 12 também Não sei se vai pagar muita coisa não É, deu 1,74, beleza, até que foi regular Pensei que vira até mais barato Já vou abrir 4 em modo rápido 1,37, é, está ficando na média aí de 1 dólar Mas eu, mano, quero muito abrir a última caixinha, rapaziada Hoje eu estou querendo fazer para emanamentos também Quero retirar alguma skin muito da hora para o meu inventário De preferência 15 Harnet, velho Opa, P2000? Cara, só essa P2000 tem uns 2 dólares Mano, só ela deu 3,65 Beleza, tivemos um drop de alguma skin cara Cada caixa é 69 Vamos ver uma skin de 2,50? Bom, está excelente, né, velho? Opa, não, vem de uma skin azul Nossa, se passa a ser uma WP, uma fama 2,78, profitamos 2 centavos Vamos partir para mais 4, velho Vamos abrir quase 20 dólares dessa primeira caixinha Só para ver se está boa, né, a caixinha é mais barata Vamos ver, rapaziada 2, 1, pin Essa WP deve ser, tipo, muito barata, velho É, veio bem baratinha Vou abrir 4 em modo rápido E as últimas 4, rapaziada Abre mais ou menos 20 dólares dessa caixinha E um profit maneiro naquela P2000 que veio para a gente Ai, nenhuma outra skin muito cara, velho Vamos ver agora Nossa, velho, se passasse, mas beleza Uma PP2M4 em 40, beleza Vamos partir para a próxima caixa, rapaziada Moleque forte, 480 dólares Snowdrops, 4 caixinhas Cada uma custa 2, se liga só, rapaziada Tem a SCG, tem a WP Mortis Beleza, velho Beleza, tem o SP Cortex, será? Tem o SP Cortex Gostei da caixa Gostei da caixa Para 2 dólares cada uma Pelas skins está interessante O único problema é virem as skins azuis, né, velho Que aí não vai dar profit para a gente Mas, velho Houve o SP Cortex, beleza Só o SP Cortex veio 4 dólares Mas outras skins vieram azuis Ou seja, não valeu a pena para a gente Vou abrir mais 4, rapaziada Vamos abrir mais 4 Vamos que vamos, brecote Vamos ver o que vem para a gente, velho Opa Alguizinha P90 Será que são caras? Mano, não sei 5,98, 4 em modo rápido Ou 9 dólares mais 4 Vamos que vamos Pô, beleza, mano 9 dólares Gostei dessa caixa Mano, se continuar assim, velho Eu vou abrir esses 400 dólares dela, velho E a gente fica de boa na laguna Ainda fica no Profit, velho Vamos ver Mano, mano Tá vindo só Profit Eu vou ficar abrindo essa caixa, velho 10 dólares Tô gastando 8 Eu vou continuar, velho Vamos que vamos Vamos indo Vamos indo Mano Vamos indo abrindo, rapaziada Vamos ver Será que vem outro Profitzinho para a gente? É, passou Agora não vem Profit, não, mano Mas, beleza, rapaziada As últimas 4 em modo rápido 7 dólares Esse é mais 4 Vamos, essa caixinha é boa, velho 6 dólares Beleza Caixinha é muito boa Gostei pra caramba Snowdrops o nome dela, velho As skins são interessantes Gostei, rapaziada Vamos abrir, ah, a caixa dos gatinhos, mano 4 dólares cada uma Tem faquinha Tem Headline, mano Será que a gente consegue uma Headline, velho? Vamos abrir 4, velho Vamos que vamos, rapaziada Vamos ver Uh, não veio a Headline Mas veio uma Phantom Jupyter Pra mim tá excelente Uma Buri 26, mano Que caixa boa, hein 26 dólares Beleza Beleza Tá excelente isso aqui pra mim, velho Será que vem, mano Mais uma skin Nossa Velho Agora daí passa nem de 10 dólares 5 dólares, velho Beleza Vamos abrir 4 em modo rápido 31 Compensou até a outra abertura Beleza Mano Que caixa Mano Essas duas últimas caixinhas que a gente abriu Não tá vindo skins caras Tem drop de skin caras Muito bom, velho Tô gostando, rapaziada Vamos ver o que que vem agora Uh, uma USPzinha Essa USP é cara, hein, velho Quanto que é essa USP? 12 dólares Só ela deu 19, mano Caraca Que caixa boa, mano Meu Deus do céu, velho Será que passa, mano? Nossa Se passasse pelo menos Era mesmo 4 a 1S É, deu 6 dólares só Vou abrir mais 4 Deu 8 dólares Rapaziada Vamos partir pra próxima caixinha Velho Vou abrir a caixinha Animal Walking Walking Sei lá, velho Cara Mais de 25 dólares Pra gente abrir 4 Cada caixinha custando 6,79 Tem algumas skins aqui Dessa primeira fileira aqui Que já percebi Que não vão pagar O valor da caixa Só a Blue Lantern E a Tech N9 Que paga E daqui de baixo Todas pagam? Todas pagam Todas pagam É, beleza, velho Tá? É, beleza Só uma Tem mais skin que paga Do que skin que não paga Mas a gente tem que ver O drop, né? As porcentagens Vamos ver, velho Mano, vai ser quase certeza Em toda abertura que a gente fizer Vim uma M4x4 Ou a USP Ou as duas, mano 13% cada uma Vou abrir 4 Mal do rápido 24 dólares Velho, eu vou abrir Esses 60 dólares Dessa caixinha, velho Vai que vem um drop interessante Pra gente Uma M4x4 Pra dela pra Ultifire Não, não, não M4x4 e USP Vai ser quase certeza de vir Rapaziada Ó, vim pelo menos uma M4x4 Se liga só Vamos ver 16 dólares Vou abrir mais 4 Deu 9 dólares Beleza, cara 200 dólares Vou abrir tudo Da última caixa, rapaziada 37 dólares Essa caixinha, velho Pra gente abrir 4 Cada caixa custando 9 dólares, velho O que será que vem? Uh, Electric Hive Um de 12 dólares Será? 25 só ela? Beleza, velho Beleza Nossa, fica, velho NeuHydro Beleza, mano NeuHydro, velho NeuHydro Pro 55 dólares, velho Vamos partir pra mais 4 Vamos partir pra mais 4 Frontside Uns 15 dólares Será que ela vem? Vem 17 Deu 37 Vamos partir pra mais 4 Então, mais ou menos O que a gente gastou, né, velho Será que essas skins vão pagar, velho? 50 kills Caraca, velho 34 dólares Vamos abrir 4 No modo rápido Beleza 51, cara Velho Melhor caixa, rapaziada Vou ser bem sincero pra vocês Foi a caixa que deu mais Ah, Ninja É a caixa mais cara É a caixa mais cara Mas Deu um profit muito bom pra gente, velho É, agora vem uma dual de 3 dólares, né, velho Já vamos vender essa dual aqui já Pra gente abrir mais uma Vai que a gente recupera, né, velho Vendendo, abrindo mais uma, velho Pode ser que não Mas, velho, pode ser que sim Vai que vem uma case rare de 100 dólares Difícil, mas Vem a mesma skin? Ah, tá Nossa, faquei isso, velho Vem uma 12, pelo menos Dá uma diferenciada Vai, 2 dólares Rapaziada Eu gostei muito dessa springzinha aqui Gostei muito da caixa do gatinho também, rapaziada Velho Começamos com 500 dólares Vamos partir pros aprimoramentos agora aqui no site Tô com 468, velho A gente conseguiu, cara Pra só caixa, velho Tá muito bom isso daqui, rapaziada Tá muito bom mesmo, velho Vamos partir Vamos fazer alguns aprimoramentos com algumas skins aqui no site, velho Cara, vou começar fazendo, velho Dessa Neonhider aqui, velho Nossa, tem como a gente ir pra 500 dólares, né Mas vamos tentar ir Sei lá, dessa Neonhider eu quero tentar ir pra 60 dólares, rapaziada Será que a gente consegue, velho 60... Outra Neonhider Será que a gente consegue trocar uma Neonhider por outra, velho Vamos ver, rapaziada Bom, conseguimos trocar 36, já vamos pra 59, velho Profitamos uns 20 dólares aí, velho Beleza Cara, agora vamos pegar essa Aquamarine E vamos tentar ir também pra uma skin perto de 60 dólares Cara, vou tentar ir pra uma USP Eu tô... Eu tô... Tentando pegar a skin, rapaziada Que provavelmente eu vou retirar pra uma inventário, fechou, velho 43% de chance, velho Beleza Essa daqui não veio A gente acabou perdendo uns 30 dólares Aquele profit que a gente teve A gente não teve mais Então eu vou fazer o seguinte, cara Vamos pegar a PlayWid aqui, velho Cara, eu vou tentar E na moral, velho Eu vou tentar Ih, deixa eu ver, velho E com esses 25 aqui Eu vou tentar ir perto de uma skin de 100, velho Será, velho Que vem, vem Uma Imperatriz Nossa, 19% de chance é muito pouco, velho Essa aqui é o Confirmed aqui, velho 20% de chance, velho Foi quase, velho Então o que que eu vou fazer, cara? A gente acabou perdendo uma graninha Estamos com 434 dólares Vou vender essa New Rider Vou vender essa Cartel Cara, estamos com 69 dólares Vou vender essa Cartel Outra Cartelzinha aqui E essa USPzinha Molecoate A gente tem 100 dólares pra dar uma profitada agora Eu tenho 111 dólares Eu vou tentar ir, velho Pra uma skin perto de 250, velho Uma skin da hora, mano O que que será que tem de interessante, velho? Então, tem a CM4S Que é linda, né, velho Vamos tentar a CM4S, mano 81 dólares, velho 33% de chance, velho Na moral, velho Nossa, a gente não pude Que eu vou perder nessa grana, velho Vou tentar, sei lá, velho 30 dólares pra ela, velho Vamos que vamos, velho Se vir, ela é muito profit, velho Outra skin, né Não tem problema, né, velho Vamos tentar uma skin mais baratinha, então, mano Vamos tentar essa gutzinha Vai, 13% de chance, mano Beleza, velho A gente acabou perdendo uma graninha muito alta Aqui no Zé Prima Menos Eu tô com 324 dólares Eu vou vender tudo, rapaziada 324 dólares Eu vou fazer o seguinte, velho Vamos tentar aí, velho 250 Primeiro uma skin de 250 dólares, velho Eu vou tentar essa flipzinha Lore, velho Flipzinha Lore é interessante, né, velho 33%, rapaziada Beleza Veio a flipzinha Lore de 106 Eu fui pra 238 dólares Tô com 238 Mais 218 Beleza Temos uma recuperada muito boa de saldo Eu vou tentar agora ir pra 150 dólares, rapaziada Eu vou tentar aí, velho Deixa eu ver, mano Vizinho da hora pra gente solicitar 55 dólares pra uma gutzinha dopla de 124 Seria muito bom Nossa, seria excelente, velho Seria excelente isso daqui, rapaziada Beleza, velho Cara, vamos tentar agora uma de... Mano, vamos... Mano, vou dar uma de maluco aqui, velho Eu vou tentar uma de 200 dólares, velho A M41S, cara Só que... Não, vamos tentar os 33% Vai, mano Nossa, foi quase, velho Ou vai parar Parou Beleza 183 dólares Beleza Sobrou 80 dólares pra gente aqui no site, rapaziada Velho 80 dólares, velho Que que eu vou fazer com esses 80 dólares Mano Eu vou tentar, rapaziada Vamos ver, velho Se tem alguma skin da hora, mano Case Harned eu não tenho nenhuma, velho Nem podia ter uma Case Harnedzinha, né, velho Cara, vamos tentar com 100 dólares, vai Cara, vou tentar essa Glock Dragon Taito, velho 35 Vamos ver Beleza Não vi Mas essa Glock é difícil de vir, velho Vamos tentar aqui o Confirmed, então Vai all-in pra que o Confirmed 43% Beleza Também não veio, rapaziada Mano, a gente começou com 500 Eu tô agora com quanto, velho Tô com 546 Profit, 46 dólares Gostei das novas casas semanais E gostei das skins que eu ganhei Aqui no CSGO.net Vou solicitar Essa Gutszinha E também vou solicitar Essa M4-1S Pra um inventário lá no CSGO Mano, se as duas vêm Virem no preço da hora Eu vou aceitar as duas Fechou? E mudou, tá? Agora é 10 minutos Pra um bot E pra alguma pessoa Te mandar a skin Fechou, rapaziada? Então fiquem ligados nisso aí Essa flipzinha aqui Eu não vou solicitar Mano, eu tô de olho Na Gutszinha E na M4-1S Fechou? E velho, vamos tentar retirar Alguma skin pra sortear pra vocês Já que gostei das novas caixas E também Profitamos nos zap Quase perdemos tudo, né? Mas profitamos nos zap Em moramentos Vamos tentar ir de 4 pra 10 dólares Pra sortear alguma skin pra vocês Ah, né, se não vim Se não vim Aí eu sorteio uma de qualquer jeito Eu compro uma depois Lá na Steam, fechou? Vamos ver Nossa, foi quase, hein, velho Bem, a gente tem 10 pontos bônus Aqui no site, né, velho Vamos tentar pegar uma graninha Com esses 10 pontos bônus Vamos tentar abrir 3 bônus cases Não dá, mas 2 dá pra gente abrir 1 dólar 2,91 dá pra gente abrir Uma dos Zills, se não me engano Dá pra gente abrir uma dos Zills Vamos aqui, vamos Beleza, 70 Vai, cara Vai que a gente consegue De 2 dólares pra 10, velho Vamos ver, né, velho Tipo, Cortex não, velho Vou tentar essa adalho pepá Ou adalho pelitib Ah, Blue Luminate Beleza, 17% de chance Nossa, velho Foi quase Então eu vou fazer o seguinte, rapaziada Vou comprar uma skinzinha dessa Na Steam Fechou, moleque E agora, moleque Vamos esperar as tradezinhas Da M4S E também Da Gutlore, rapaziada Mano, eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar, mano Fazer Mano, eu vou tentar Ganhar uma skin muito da hora, velho Eu vendi a Flip, velho Eu vendi o meu Profit Aqui no CSGO.net, velho Eu vou tentar, sei lá, velho Cara, eu vou tentar conseguir Deixa eu ver, velho 600 dólares Sei lá, né, mano Vai que vem, né, velho Ah, vamos pelo Profit, velho Já vou aceitar as outras skins Que tem lá, velho 238 Eu quero uma skin acima de 238, velho Cara, eu vou tentar Essa WP Boom, velho 166 dólares Vambora Vai que vem, né, mano Beleza Mano, eu tenho 71 dólares Só aqui no site agora, velho Cara, vamos tentar essa 15 hard 11% eu tenho chance Meu Deus Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus 456 dólares Uma carambit Que é hard Meu Deus do céu Mano, que que foi isso, velho Chegou a 3 da M4 1S Factory new Velho, eu vou olhar o float Que eu tô querendo solicitar Aquela carambit Rapaziada Nossa, velho Como é que tá essa M4 1S? Hum, tá com float alta Tem 0.03 Não vou aceitar essa M4 1S, rapaziada Tá com float bem alto Mas você vê que ela tá valorizando, velho Meu Deus Olha essa carambit, rapaziada Velho No lecote Eu vou solicitar essa carambit, mano Vamos dar uma olhada nessa skinzinha, rapaziada Hum, nada Eu replay isso, velho Mas beleza, velho Olha o que a gente tem aqui, velho Mano Olha o profit Que a gente conseguiu Aqui no CSGO.net O que que eu solicitaria? Cara, eu queria muito a carambit Mas M9 Baioneta Autotrônica Também é linda, né, velho Pô, M9 é muito bonita, cara Sei lá, rapaziada Velho, eu vou deixar essa carambit aqui, rapaziada Vou ser bem sincero pra vocês Eu vou deixar essa carambit aqui Vamos esperar as outras skins chegar, mano Cara, vamos dar uma olhada na valorização desse M4 1S, velho Cara, esse M4 1S era 900 reais Velho, ela tá quanto? É, velho Ela tá 1.200, né, velho Cara, tá interessante, cara Mesmo com float Eu já tenho uma 0.01, rapaziada Mas o que que eu vou fazer? Eu vou aceitar pelo profit, velho Eu já tenho uma M4 1S dessa Mas vamos aceitar pelo profit essa skinzinha, velho Tá valendo a pena Ela tá linda demais Só que eu queria outra 0.01 Mas 0.03, velho Não tem diferença quase nenhuma A única diferença que vai ser Eu vou pedir até pro Zé dar um zoom aí pra vocês Que eu vou mostrar aqui, mano Se liga só Essa daqui é a minha Observa bem essa partezinha aqui, velho Não tem quase desgaste Fechou, rapaziada? Essa é a minha M4 1S 0.01 Que eu utilizo pra jogar Fechou? Depois que eu aprendi o spray dessa M4 1S Velho, eu não jogo mais com outra skinz A não ser M4 1S Antes eu jogava de M4 a 4 Mano, essa segunda é uma travada gigante Aí, carregou Agora olha a diferença, velho Olha aqui, tem um pouquinho mais Mais desgastada Que tal? No bico aqui tem umas pontinhas também Mas, velho, só isso Então, veio com liquid pra mim Tá excelente Foi o Zé.103 Gostei A única coisa que não chegou até agora Foi a Guts, velho Ah, e rapaziada Tem muita gente me perguntando Sobre os brindes Por quê? Eu comecei a comprar os brindes desse mês Mais ou menos pro dia 6 Pro dia 10 E tem muito brinde ainda liberando Se liga só Muito brinde ainda vai liberar lá pro dia 21 Fechou, rapaziada? Por isso Eu já enviei mais ou menos 100 brindes esse mês Que tinha Conforme tá liberando Eu tô enviando Liberou 100 brindes Eu já enviei esses 100 brindes Fechou? Só que tem todos esses outros brindes aqui Pra liberar ainda Fechou, rapaziada? Que liberam lá pro dia 20 Outro dia 18 Tudo mais É... Tem muito brinde aqui, ó Juloc e Neonor Só liberam dia 19 Só pra avisar pra vocês Fechou, rapaziada? Tem muita gente perguntando Ó, a maioria é tudo dia 18 Fechou, rapaziada? Então Tá liberando, ó Como vocês podem ver, velho São páginas e páginas Só que tem 24, né? Com o Homem 48 Vou voltar 25 Aqui teria 50 Aqui já teria 75 brindes Aqui já teria Quase 100 Aqui já teria Quase 130 já E aí vai indo Fechou, rapaziada? Tá liberando a maioria dos brindes Fechou? Tem alguns brindes que já estão liberados Mas eu tô esperando Mais ou menos Dia 18 Dia 19 Pra enviar os brindes E todos os brindes São entregues ao vivo, rapaziada Desde sempre É tudo feito ao vivo Eu posto as coisas também Lá no Instagram No servidor do Discord Se você não tá Entra, mano Se liga só, mano Esse é o servidor do Discord Tem aba de Profit Tem aba de mensais Ó, de mensais aqui Eu disponibilizei É... Todos os sorteios Que eu já fiz do YouTube Em uma lista Com prints Provando e tudo mais Fechou, rapaziada? Então só entra lá E também aqui eu aviso Quando eu tô em live E tudo mais Você pode tirar suas dúvidas Pode botar clipe da live Mensagem direta pra mim Que eu vou responder Fechou, rapaziada? E, molecote Sobre entrega de brindes Se liga só, rapaziada E, mano Na minha livezinha, rapaziada Eu faço a entrega dos brindes Fechou, velho? Caso você queira receber O seu brinde adiantado Velho Dá uma passadinha lá Ou seja Quem está na minha live Recebe o brinde adiantado, mano Então dá uma passada lá Eu faço tudo ao vivo Fechou, rapaziada? Lá eu mostro meu histórico de trocas Eu mostro tudo certinho Fechou, rapaziada? E, ninja Como é que eu sei que você está fazendo a live? Mano Eu aviso pelo meu Instagram O Instagram do canal O link está aqui na descrição Fechou, rapaziada? Então, molecote Fica ligado Dá uma passadinha lá na minha live Quer saber sua posição sobre os brindes? Quer receber o brinde adiantado? É só passar na minha livezinha O link dela está aparecendo aí na tela pra vocês Fechou, rapaziada? Rapaziada A M4S não chegou até agora E, ninja O que você vai sortear pra gente? Mano Eu vou sortear pra vocês Uma skin de mais ou menos 10 dólares Mais ou menos dá uns 50 reais 60 reais Eu vou sortear uma skin dessa A M4S está aqui Linda demais Eu curto muito essa M4S Só que eu queria outra com float Da hora, né, beck? Eu sei que essa M4S aqui vai dar uma valorizada boa Eu queria ter pelo menos umas duas com float da hora Mas essa aqui está maneira também Provavelmente eu vou guardar essa M4S Vou acabar vendendo essa M4S aleatória Fechou, molecote? Moleque, watch Profit absurdo lá no CSGO.3 Mano, a gente profitou muito Rapaziada A gente profitou muito Mesmo, molecote Rapaziada Foi isso Mas, mano Mais 600, 700 dólares A gente fez, rapaziada Mano, a gente deve ter feito em 750 dólares Hoje lá no CSGO.3 Foi muito profit Então é isso aí, rapaz A gente vai ficando por aqui Tamo junto Valeu Fui!